Beleza galerinha, bom dia, bom dia, domingo, olha só o programa de domingo, hein Eu vim visitar o cemitério aqui de Lausanne Vou mostrar pra vocês o túmulo muito famoso aqui, tem três túmulos famosos aqui Recomendação aí do meu amigo Paulo Félix, pesquisador aí da internet e também conhecedor Deu essa ideia e eu vim filmar pra vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos ver um túmulo interessante, hein Vocês vão gostar, aí depois eu vou contar um pouco da história pra vocês E vou deixar o link do filme da pessoa Vamos ver se eu acho aqui, é no Setor 9 Setor 9, tô procurar aqui Ali é o 11, muito bacana aqui Cara, a história é muito bonita, a história dela é um Sempre tive curiosidade Aqui é o 5, eu acho que é pra lá No outro lado Pra cá Deixa eu ver Vou mandar aqui um pouquinho Que a gente já acha Setor 9 Nossa, é muito difícil a informação Que eu procurei, tá aqui, ó Procurei no Google Muito difícil Não tem nada muito preciso Aqui Mas não é Esse túmulo que eu procuro Aqui Bastante simples aqui, ó Vamos ver Vamos ver Se eu acho túmulo Tem celebridades importantes aqui, né Aqui também não é Descer outra rua ali Teve um inscrito que falou É o fim da picada, né Eu sei É Filmando cemitério Mas Eu quero Tô filmando Vê se eu acho, hein Vai ser muito Difícil Mas eu vou achar Surpresa, hein Surpresa pra vocês Ah, achei Achei Ah, tá lá Sabia que não tava Muito difícil, não Ah, ça va Vamos ver se vocês Nossa, como tá abandonado Isso aqui depois Paulo Félio Você se vira, hein Acabou Com esses aqui Olha aqui Onde ela está enterrada Coco Chanel Tá sujo O túmulo dela Tadinho Olha Muito legal, viu Essa aqui é uma grande estilista francesa, viu Ela revolucionou o mundo da moda É uma estilista que Ela Mudou todo o conceito de De viver De se vestir Entendeu Porque ela Hoje você usa O pretinho básico Graças a ela, viu Que ela é muito Foi através dela Que surgiu isso aí Ela tinha todo esse estilo Assim De mudança de roupa Depois eu vou pôr aí pra vocês Ela Ela faz 45 anos já que ela morreu Pelo que eu fiz uma prévia aqui Esse túmulo aí É da estilista que ficou conhecida No mundo todo como Coco Chanel Mas Foi com o nome de Batismo Gabrielle Que ela Foi enterrada Há 45 anos No cemitério de Lausanne Na Suíça Ela tinha uma paixão muito grande Às vezes teve gente que perguntou Por que ela não foi enterrada No país dela na França Que ela escolheu Lausanne Como Um Um símbolo Uma cidade que ela Queria Amava Como qualquer túmulo Essas Flores aí Velas Vaz no caso Que não tem aqui Até um passarinho de louça Tinha aí em cima Já tá bem Bem abandonado Aqui ó Tão vendo se vocês olharem Ali tá um símbolo Da Coco Chanel Chanel em cima Feito de ramos Ele é plantado Ele tá no inverno Agora ele tá seco E Teve alguém As pessoas deixaram Algumas lembrancinhas Ali em cima E também é famosa O perfume Chanel Número 5 E os colares de pérola Que ela usava Que era um símbolo dela Também Adorava esses colares de pérola E o perfume O Chanel Número 5 Que é o perfume Mais vendido do mundo Foi a quinta fragrância Oferecida pra ela Que ela provou O cheiro dela Que ela gostou Aí ficou conhecido Teve o outro O Chanel 17 Se não me engano Mas não fez tanto sucesso Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Morreu naquele dia 10 de janeiro 1971 Tava com um ano de idade Quando eu nasci Suas criações Continuam vivas O perfume E o colar Estão representados O pretinho básico O tailleur Nos armários Das muitas mulheres Hoje Desse graças a ela Esse aqui é o setor 9 Do cemitério Bois de Vaux Bois de Vaux De Lausanne O nome do cemitério Que aqui é o túmulo dela É o lugar mais visitado Do parque do cemitério E tal A Chanel morreu Morreu em Paris Há exato 45 anos Não sei quando Fui postado isso aqui E como queria A leonina Ela era de cima de leão Fora esculpida No túmulo dela As cinco cabeças de leões Que tá lá Que era o número dela Da sorte As cinco Cinco cabeças de leões E plantada Flores brancas Que morrem no inverno E crescem na primavera E no verão Se você gostou E dá um Um joinha no vídeo Essa informação Bastante legal Tem aqui umas Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Sobre ela aqui Aqui também tem O túmulo do Barão Agora esqueci o nome dele Paulo Félix Que vai colocar aí Na descrição Mas eu já acho Aqui pra vocês Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Interessante Que eu posso mostrar Aqui pra vocês Eu marquei aqui No site Deixa eu ver Vai ser legal Porque às vezes Tem alguém que ter Tem alguma informação Cara É muito bonito Você assistir esse filme É um filme Assim de uma história Então não é uma coisa De Muitas emoções É um filme Um filme Assim com É Como que eu posso dizer De Aventura Mas é uma A história Praticamente Relativa A vida dela Ela era órfão Foi criada Em cemitério Criada no orfanato E Depois O nome Cocô Chanel Porque ela cantava Num cabaré Uma música Que se chamava Cocô A performance Da atriz Interpretando ela Bom galera Essas informações Estão bastante Controversas Então é melhor Buscar alguma coisa Mais concreta Mas é aquilo ali Que eu falei pra vocês Em português A referência dela Eu vou passar Alguns links Pra vocês verem Como qualquer túmulo É das Vals e Vela Que eu li ali Tá no setor 9 Que é muito importante Saber Senão você não consegue Localizar E Dá uma procuradinha Quem quiser se interessar O filme Que eu assisti Dela Da Cocô Chanel Ela é Filha de mãe solteira O pai dela Deixou ela Num No abrigo Num orfanato Ela viveu com feira Com Freiras Foi criado lá Aos 18 anos Ela saiu de lá Foi trabalhar Tipo numa Uma discoteca Num cabaré Alguma coisa Onde ela cantava Divertia Conheceu vários Oficiais Importantes Onde ela conheceu Um cara lá Que deu guarida Pra ela E depois ela conheceu O verdadeiro amor dela Que acabou Morrendo Ela nunca se casou Nunca se casou E ela Ela revolucionou O mundo da moda Cocô Chanel Ela Ela tinha assim Uma coisa Que ela queria tirar As coisas Das mulheres O espartilho Que a mulher Que a mulher Andava toda apertada Não conseguia Se respirar Não conseguia Se soltar Ela foi abolindo Isso Aqueles chapéus Cheio de pluma Cheio de coisa Ela começou a tirar Ela começou a ficar famosa Quando ela começou a pegar Quando ela começou a pegar Um simples chapéu E começou a fazer decoração No chapéu Decoração do jeito dela Que daí Que daí ela Foi se aperfeiçoando Se aperfeiçoando E começou a ter um atelier Hoje eles existem Existem em Paris A loja dela Da Cocô Chanel Existe ainda Até hoje E o que eu quero dizer Para vocês É que é bonito Assistam o filme Tem um link Embaixo É uma hora E pouco Uma hora que tiver Com bastante tempo É interessante E também O clássico Corte Né Chanel Que aparecia A nuca dela Que na época Era muito Não se tinha Esse Esse costume A mulher mostrar O pescoço A nuca Então partiu dela Então ela começou A usar Calça Fazer vestuário Mais básico Tirar aquela montoeira De roupa Saia Espartilho Das mulheres O mais engraçado Do filme Foi incrível Ela Num baile Que teve Num cassino Que ela foi Todas as mulheres De branco Ela fez um vestido Preto Que é o tal Vestidinho Preto básico Ela fez esse Vestido Imaginou você Ir numa festa Todo mundo Todas as mulheres De branco E você Só você De vestido preto Ela matou A pau Matou a pau Mesmo Uma grande Estilista Francesa Está enterrada Aqui no cemitério Lausanne Gabrielle Chanel Coco Chanel Morta ali Nasceu em 1883 E morreu Em 1971 Começou de 70 Túmulo dela Simples Tem um banquinho Aqui Não tem muita Coisa arada Como vocês podem ver Os cemitérios São bastante discretos Não tem muito Adorno Muita coisa arada E tem também O barão Deixa eu ver Se eu acho O nome do barão O barão Caramba Esqueci Agora aqui Deixa eu procurar Aqui rapidinho Para vocês verem É Eu estou com o telefone Aqui na mão Tem um barão O barão O barão O barão O barão O barão O barão Deixei Deixei o troço Tudo pronto Depois você vem Aqui o negócio Você acaba Se perdendo Nos links Aqui que eu postei Esse cara Ele foi Um dos caras Que Praticamente Reinventou A Olimpíada É o barão Eu vou Deixar essa informação Na descrição Porque Eu sou muito ruim Para falar sobre isso Então está aqui O túmulo de Cocô Chanel Eu vou até Adicionar no mapa Fazer umas Uma selfie aqui E beleza Para vocês Recomendo Para você saber Um pouco mais Sobre Cocô Chanel É assistir o vídeo Do filme Que é muito bacana E vai ajudar bastante Muito legal Olha só Está um pouco Meio encardido ali Mas é muito bonito Tem uma fonte De água aqui E cinco leões Ficou registro Aí para vocês Tá bom Olha aqui 129 Deixa eu ver Se eu virar a câmera Aqui Detalhado Legal né Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E compartilhe Deu um joelinho Muito ruim De achar informações Sobre isso na internet Vou ver se eu acho Do barão agora Para mostrar para vocês Também Agora me fugiu Baltidão Uma coisinha Nossa Sou ruim para guardar nome Olha o céu como é que está De tanto avião Que cruza aqui Hoje é dia Deixa eu ver Que dia que é hoje Vou mostrar para vocês 26 de fevereiro 2017 Fechou Beleza Então galera Bye bye Cocô Chanel Gabriel Gabriel Muito legal Gostei Eu não vou atrás do barão Porque Mas ele está enterrado aqui Vocês podem achar ele aí Eu vou É nessa parte do 19 Também Do Da quadra 9 Ele está Mas Deve estar aqui do lado Aqui perto Parece que Nobel Também Estava Estava Enterrado aqui Viu Que tem o nome Do As pessoas Importantes Aqui Eu acho Que o barão Deve estar por aqui Não estou lá Não São três personagens Importantes Que estão enterrados Eu vi alguma coisa Nobel Mas acho que não é Nobel Acho que não está Enterrado aqui Não Aqui tem mais uma parte Aqui Bonita Olha só Deixa eu ver aqui Se pode ser Aqui tem uma O mapa Né Da entrada Do parque Do coisa Ela O túmulo Da cocô Chanel Está aqui No 9 A entrada É mais ou menos Aqui Você vem por aqui Entra aqui Aí você vem Pelos corredores Está aqui Eu vim por aqui Pode entrar Com o carro Aqui Tem mais As informações Aqui É aberto É aberto De 8 As 18 No inverno De outubro A março As 8 As 18 E no verão E no verão De avril A setembro De 7 Às 20 Da noite Informações De atitude E tal Algumas coisas Que está aí Beleza? Vou lá galera Que eu deixei meu carro No lugar Que tem que ir Só alguns minutos E ele está aqui Também Viu Aqui Está aqui Agora eu achei O nome do barão Está aqui Esse cara aqui Pierre de Coubert Pedagogo Tal história francesa Está aqui Outro aqui Também Que está enterrado Esse são os famosos Esse Bull Robert Também Está vendo aqui Seção 9 O Pierre está no setor 9 Também Aqui E a Coco Chanel Aqui é ela Aqui Aqui está O Fotógrafo Que bacana Então esse aqui Que é o barão Em 1896 Os prêmios Dos Jogos Olímpicos Renovados De Atenas E a frequente Quadrinal Establi A história dele Ele reinventou Os Jogos Olímpicos Promoveu Por morrer Atletismo Sua ideia E a norte Então ele está por aqui Também no setor 9 Achei Mas está bom Já deu para vocês Vê Tem gente que não gosta Muito de cemitério Ele está aqui Nesse Nesse lugar Aqui Agora vou Filmar A montanha Para vocês Hoje está bem bonito Vamos achar Um parapente E vocês veem Então Para vocês veem Que não é difícil A saída é ali No inverno É muito feio Mas no verão É bonito Tem vaga Aqui Precisa apagar Água No verão É muito bonito Aqui Fica tudo cheio De As árvores Fica bonito Simbolizado Olha só Muito discreto Mas é legal Eu Eu sinto energia Boa aqui dentro Por incrível Que pareça Ali tem um Um desquilo Vamos ver se está Isso aí Os esquilinhos Os esquilinhos Ali Casinha deles Ali Acabei de ver Eles ali Entrando Deixa eu arrumar A câmera Olha lá Legal Legal Sugar Boom Está lá Embaixo Cocô Chanel Não dá para minha filha Ela Ela Que é É fã Vai ver Muito massa Valeu galera Então dá um joinha No vídeo Aí Curte aí E se inscreva No canal Que vamos procurar Mais novidade Para vocês Tá bom Tá bom Olha lá De nevo Monta Vivian 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 Sois Fidel Então Vamos embora Espero que vocês gostem Essa aí Novidade Vou deixar bastante coisa Na descrição Que fica embaixo Do vídeo Para vocês Lerem sobre Cocô Chanel Vou deixar Algumas coisas Sobre o Barão Também E é legal Legal a saber O filme Eu vou deixar o link Está no YouTube É de graça Para vocês assistirem Um pouco Da Da história Dela Valeu Então tá bom Falou